Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Ticláudio. Veja bem, eu tenho aqui duas palavras que são iguais na pronúncia, mas que são totalmente diferentes no significado. Vamos lá, então. Aqui em cima nós temos a palavra caçar com C cedilha e aqui embaixo nós temos a palavra caçar com dois S's. Veja bem, a palavra caçar com C cedilha é o mesmo que pegar animais. Já a palavra caçar com dois S's é o mesmo que anular, certo? Então nós temos caçar com C cedilha, pegar animais, caçar com dois S's, anular, certo? Você já é o nosso convidado especial a assistir o próximo vídeo que muito em breve eu estarei postando aqui. Um abraço.